Aleluia! Glória a Jesus! Escute! Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Escute, eu vou gravatizar nesta noite. Passos secos vão ter que te ouvir quando Deus te usar. Terão que criar carne e pele depois que você falar. Restituição não vale a ideia que aconteceu. Será tão tremendo que até você vai questionar. Mas não se preocupe, vale tudo o que Deus te disser. É você falando e Deus fazendo o milagre acontecer. Lá no vale ou você é ouço ou você é profeta. Então abra pouca, Deus está querendo usar você. Quem está morto vai ganhar vida, pois doendo vai sobrar. Ossos secos ganharam carne depois que você profetizar. Deus te levou a Deus. Deus te levou a este vale. Não foi pra você morrer. Foi pra dar vida a alguém. E Ele quer usar você. bom! Recebe-te como... Recebe noite... Recebe ordem. Que a tua pele, ela foi te aquecer. Agora sopra... Gente do Espírito. Eu profetizo restauração na tua rua, eu profetizo restauração na tua casa, eu profetizo restauração na tua vida, eu profetizo restauração na tua família. Eu profetizo restauração na tua rua, eu profetizo restauração na tua casa, eu profetizo restauração na tua vida, eu profetizo restauração.